Toca explosão com o Rock Balboa Vamos, vamos, vamos invertir A, 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 a tropa dos Cree A, 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 a tropa dos Cree A, 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 a tropa dos Cree E sequestria te magou Ataque surpresa, surpreendeu geral Chegou barreira de E Chegou barreira de E Chegou barreira de E Os Cree a te deixar mal Barreira de E Os Cree a te deixar mal Chegou barreira de E Chegou barreira de E Os Cree a te deixar mal Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Invertir Chegou barreira de E Os Cree a te deixar mal Barreira de E Barreira de E Os Cree a te deixar mal Chegou barreira de E Chegou barreira de E Os Cree a te deixar mal Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Invertir Chegou barreira de E Os Cree a te deixar mal E Os Cree a te deixar mal